Opa, sonho! Ouço teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom, por favor, não te amo Fica junto, que não diga que é amado Ouço teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar e vem dançar e solte um pouco É muito demais ter você comigo, amor em mim Eu vou te pegar, eu vou te agarrar, eu vou te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar e vem dançar e solte um pouco É muito demais ter você comigo, amor em mim Eu vou te pegar, eu vou te agarrar, eu vou te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Oh! E bora balança aí no fim Oh, vem bailar e vem dançar e solte um pouco É muito demais ter você comigo, amor em mim Eu vou te pegar, eu vou te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar e vem dançar e solte um pouco É muito demais ter você comigo, amor em mim Eu vou te pegar, eu vou te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Oh! E bora balançar, e bora balançar é Oh, 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 oh E bora balançar é E bora balançar com o corpo Como é que vai? Chega mais, chega mais, chega mais Vem, balança o copo Gosta E na pegada E no ciclo Chega mais, chega mais Chega mais pra cá, hein Bora dançar aqui no corrozinho, meu filho Esquentar aquele fim Ai, tem nada Olha que eu vou, hein Olha que eu vou, hein E no meio da boquinha Começa a rebolar, 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 rebolar Vem, balança o copo Gosta E na pegada E na pegada E no meio da boquinha Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Vai dançar aqui no corrozinho Vem, balança o copo E no meio da boquinha 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 E na pegada E no meio da boquinha 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 E na pegada E no meio da boquinha 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 Só diretoria, só diretoria A barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Só diretoria, só diretoria A barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Olhar pra todo lado, barra a nossa alegria Vem com ler na piscina e o cachorro de dor Vem com o rosto do meu quarto, me esperando no chador Pra gente misturar tequila com limão O esquirente lembra, eu tô pagando, eu sou patrão Vem com ler na piscina e o cachorro de dor Vem com o rosto do meu quarto, me esperando no chador Pra gente misturar tequila com limão O esquirente lembra, eu tô pagando, eu sou patrão Só diretoria, só diretoria A barra lá em casa rola quase todo dia Só diretoria, só diretoria Vai! 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 Música